O que é o Joguinho Rápido? Eu tomei um remédio para dor, nada que seja forte, que requer receita médica, então não tem o que se preocupar com nada com relação a isso. Medicação para dor é um assunto muito sério, dependendo da medicação ela pode causar dependência. E é uma coisa que eu sempre tenho muito claro na minha cabeça, porque eu tenho pele no rim e às vezes preciso desse tipo de medicação, mas eu evito ao máximo chegar no ponto de precisar ou tento sempre tudo o que eu puder para evitar. Nós temos a Margaret Shipman, vai ser onde vocês investigam. Hoje mais cedo eu tentei gravar um vídeo para vocês, só que o meu teclado estava dando uns probleminhas, então talvez se acontecer de novo a gente tenha que fazer alguma coisa a respeito. Eu não sei o que vai acontecer. Eu desconectei o teclado, conectei de novo, parece que resolveu o problema, mas ele estava ligando e desligando seguidamente até que ele desligou sozinho e enfim. Vamos dar uma olhada que eu não estava com o PMF ligado aqui, apesar de que eu não acho que seja o caso de estar aqui. Vai ser um vocês investigam, então eu vou evitar falar quais são as evidências que eu vou achar e no final a gente compara o que vocês acharam e o que eu achei e a gente vê quem acertou, quem errou. Vocês provavelmente devem acertar. Eu sou um jogador bem mediano de Fasmo. Eu estou procurando algum sinal de IMF. Isso aqui é um evento, então não importa muito. Mas talvez a gente tenha visto alguma habilidade do fantasma ali. Então é bom a gente ficar com os sentidos aguçados. Eu não reparei em nenhum sinal de bagunça aqui em cima, o que pode indicar que talvez o fantasma esteja no porão. Ah, tem ali um sapato arremessado. Vem, vamos lá. Amém. O fantasma tocou na janela algumas vezes, a gente ouviu um tim-tim ali do ovelho. O imf eu deixei lá dentro, eu vou levar o termômetro e vou levar o livro. Ok. 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 Eu acho que aqui tem um bichinho. o osso. Ok. pode segurar o osso na cara desse jeito e bloquear a visão. Ok. 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 É, parece que era o copo e não a janela. É que eu ouvi um barulho que parecia vida, eu pensei na janela. É, nenhuma das duas janelas. Ou se foi a janela, não deixou digital. Opa. O meu livro não está aqui mais. Como é que está o livro? Está aqui o livro. Ok. Ok. Já sei de algumas coisas e vou sair e marcar o que eu já sei. Porque eu não gosto da ideia de perder o hábito de me preocupar com o fantasma quando eu estou dentro da casa. Eu sempre saio para marcar as evidências. O que é um péssimo costume de você adquirir, de você fazer as coisas despreocupadas lá dentro. Se você estiver sendo caçado e estiver escondido já, está numa boa, dá para esperar um pouquinho e tal, enquanto a caçada está rolando, você pode fazer essas coisas escondidinhas numa boa. Mas não faz, não peguem o hábito de fazer essas coisas expostas. Bom, vamos lá. Eu sei que o fantasma não pode me caçar aqui, por causa das configurações que eu estou usando, que estão na descrição, se vocês quiserem usar elas. A única diferença é que na descrição está dizendo que a caixa de força está no quebrado e eu estou jogando com ela no desligado, porque eu vinha olhando de casa em casa a questão da iluminação, etc e tal. Eu não vou fazer isso hoje e a gente está jogando aqui em Willow, que é uma casa que a gente já fez isso. Porque eu não consigo ficar muito tempo sentado aqui jogando, tá? Eu quase marco as evidências ali e ia estragar o jogo. Vamos lá. Eu já sei qual é o fantasma que estava na cara. Vamos pegar a ferramenta de evidência que falta. Nas notas do que eles pretendem mexer aqui, eles vão dar uma reforçada nesse Dots Tier 1 aqui, que na minha opinião é horrível. Ok, não tem como esconder isso. A gente teve a Spirit Box. E eu já sei qual é o fantasma. Eu já sabia antes, mas... A gente tem que investigar tudo, né? Vamos dar um tempinho para ver se a gente pega algum Dots. Na descrição tem a tabela onde eu marco as evidências, que vocês podem usar, se vocês quiserem também. Lá também tem as frases da Ouija, os comportamentos secundários, as falas da Spirit Box. A tabela está toda em inglês. Ok. Também não tem como esconder isso. Eu já tenho todas as evidências. Se vocês não pegaram todas as evidências, volta no começo e assiste aí. Que vocês vão ver. Não foi difícil. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem o Facebook e o Discord do canal na descrição. São as formas mais rápidas de entrar em contato comigo, seja para falar comigo, para ajudar comigo, o que quer que seja. Perguntar alguma coisa. Se vocês quiserem uma resposta rápida, são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Porque os comentários de YouTube, apesar de que eu vejo sempre os comentários, eu posso demorar para ver eles, porque às vezes eu deixo mais de uma semana agendado os vídeos. Então, pode demorar às vezes alguns dias para que eu responda no YouTube, se vocês darem azar até uma semana. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês não gostaram, deixem um dislike. Cliquem para se inscrever no canal e cliquem nas notificações para saber quando vai ter mais vídeo. E compartilhem com os amiguinhos. Isso tudo ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar fazendo o vídeo para vocês. Eu não ganho nada com isso. Eu só estou querendo criar uma comunidade para que a gente possa... Onde as pessoas em geral, incluindo eu, possamos conversar de coisas nerds, de uma forma segura. Jogar junto qualquer jogo que a gente queira jogar. Jogar, enfim, compartilhar coisas nerds e por aí vai. Enfim. Vamos lá, vamos à investigação. Ah, antes disso, se vocês forem falar comigo no Discord, entra no server do canal e me manda uma mensagem privada. A notificação... Desculpa, o noizinho... Eu misturei notificação com oi. O oizinho do Discord, ele não me notifica. Então não adianta entrar no server e me mandar o oizinho, que eu não vou ser notificado se eu não estiver lá na hora. E... Só mandar a mensagem sem entrar no server, eu não vou conhecer o perfil de vocês no Discord. E como eu recebo muita mensagem de bobeira, com spam no Discord, eu provavelmente, se der azar de vocês mandarem no momento em que eu recebi spam, pode acabar indo no meio dos spams. Então, entra no server e me manda mensagem privada, que aí eu vou ver se... Eu vou ver que é alguém do server e não vou descartar o resto das bobeiras. Tá? Enfim, vamos ver o que a gente achou e o que a gente não achou. Primeiro vamos falar daquilo que foi óbvio, foi na cara, não teve como esconder. A gente teve Dots e a gente teve Spirit Box. Tá certo? O fantasma definitivamente não escreveu no livro e ele jogou o livro várias vezes. O que confirmou pra gente que não pode ser um fantasma de ghostwriting. Eu não lembro agora se ele fez o evento do comercial de pasta de dente, ou comercial da Colgate, como eu chamo, que é o Airball Event. Se ele fez, não pode ser um Oni, mas eu não lembro agora se ele fez ou não. Não teve Freezing Temperatures. Nós ficamos com essas três evidências possíveis. A gente não teve o Ultravioleta. E aí a gente fica entre Ghost Orb e MF5. Eu vi essa evidência logo de cara. Por isso eu não procurei mais. O que a gente teve foi um IMF5, uma Wraith. Aquela hora que a gente estava naquele corredor do lado de fora e o fantasma começou um evento bem em cima da gente, foi o teleporte da Wraith seguido do evento. A gente sabe disso porque o teleporte da Wraith dá a IMF5. E depois que já tinha passado o evento, a gente viu o sinal ali do IMF5 por algum tempo, que é o sinal do teleporte da Wraith. A Wraith é um fantasma que sempre vem atrás de você. Ela é fácil de você perceber, mas é chata ao mesmo tempo por causa disso, porque às vezes com isso ela engana você com relação a qual é a sala onde ela está. Ainda mais num mapa pequeno como esse, em que eu deixo o fantasma com a velocidade no máximo, mando ele perambular no máximo, e o fantasma já fica clicando pelo mapa todo. O teleporte é só a pitada extra para confundir. E aqui a gente também pôde ver o IMF5 na Total Activity. Foi ali que eu confirmei para mim que era a IMF5. Eu já estava desconfiado com aquele do teleporte, mas eu queria pegar mais um para ter certeza. E aí quando eu vi o IMF5 na Total Activity, eu tive certeza do que era. Se vocês não sabem identificar o IMF5 na Total Activity, eu tenho um vídeo já no canal que mostra para vocês claramente no Total Activity o IMF5. Está certo? Então procurem no canal se vocês tiverem dificuldade com isso. Fantasma que joga o livro sem escrever no livro, não pode escrever no livro. Se você viu o livro sendo jogado e não tem nada escrito nele, vocês podem riscar o livro na hora como não sendo possível. Está certo? As digitais, eu teria procurado um pouco mais se eu não tivesse achado já as evidências que eu queria, o que eu precisava. Eu teria procurado um pouco mais, porque alguns contratos, às vezes, são chatos para deixar digital. Está certo? Eu não esclareço muito com a velocidade delas, porque eu deixo para elas ficarem permanentes, mas vocês têm que tomar cuidado se vocês não usarem a digital permanente. Se vocês demorarem, porque vocês não têm o AUV ali na hora, ou está longe, vocês podem perder a digital com muita facilidade. Eu deixo o permanente ligado para mim, porque vocês não vão querer ficar, que eu me vejo andando no escuro por uma hora, procurando uma digital, que o fantasma não está cooperando. e no momento que ele deixou, eu não tinha o AUV por perto, e por aí vai. Já aconteceu comigo, foi desagradável. Então, torna a investigação mais fácil? Torna, mas torna o vídeo menos estressante e cansativo para quem está assistindo, e para mim também. Está certo? Espero que vocês tenham se divertido. Assim que eu melhorar bem das costas, que não tiver mais nenhum incômodo rolando, e não estiver tomando mais nada para a dor, eu volto a fazer aquela coisa que eu vinha fazendo, vendo a iluminação em cada mapa. Está certo? Até lá eu vou deixar a caixa de força não desligado, mas eu não vou ficar mexendo nela, porque assim não faz diferença se ela está não desligada ou não quebrada. e eu não vou mudar na descrição ali para quebrado, parece que quebrado está desligado, porque depois eu vou esquecer. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou indo antes que a dor volte. Até mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Tchau! 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 Tchau!